Depois do dragão grande, os dragões mais pequenos. O 2024 vai contar com os Rising Dragon Strikes, os novos conjuntos de dragão ninja, o estilo, com um grande impulso, como é habitual neste tema, sendo que no passado tivemos os Dragon Power Spinjitsu e antes anteriores conjuntos como os Spinjitsu Flyers ou os Spinners. Estes sets caracterizam-me por ter poucas peças, geralmente apenas uma figura, mas capacitados com algum tipo de função que os miúdos, e porque não os adultos, adoram. Seja disparar, derrubar ou lançar algo, todos eles prometem muitas horas de diversão. E estes não são exceção, mas antes uma palavrinha sobre as embalagens, que como podem ter reparado, tem um design completamente distinto do que vimos até agora. Esta é outra característica deste tipo de conjuntos, que ao invés das normais caixas retangulares, possuem sempre formas menos ortodoxas para chamar mais atenção. Durante os Fan Media 10, que recorreram em setembro e milundo, assisti uma apresentação com um dos designers responsáveis pela criação destas embalagens e de vários protótipos, como por exemplo a do set Adidas Original Superstar, que ganhou alguns prémios de design. Uma curiosidade sobre estes conjuntos Ninjago é que estiveram durante algum tempo indecisos entre dois modelos, este que saiu com o set, e outro com a cabeça de um dragão, mas provavelmente foi preterido por não mostrar exatamente o potencial do set. Mas vamos ao que interessa, o set. Começando pelas minifiguras, sendo que cada um traz um herói, tal como o nome indica, Kai, Nia e Eren, sendo este uma das novas personagens de Dragons Rising, com um outfit ligeiramente diferente dos outros dois. E também o único, que não tem dupla face. Se o torso de Eren é igual ao do ano anterior, o mesmo não se pode dizer dos de Kai e Nia, que recebem novas impressões nos torços, na frente, de costas, e sim como nas pernas à frente. Quanto aos vilões, temos também novas figuras, ainda com alguma diferença entre cada set. Diretamente do exército Wolf Mask, temos um guarda, armado com uma besta, crossbow, um warrior, com uma imponente espada, e um claw warrior, que como podem ver, não corta as unhas há algum tempo. Os warriors têm uma máscara de lobo, enquanto o guarda tem um capuz. Torços e pernas são invados entre os três, com impressões nas costas, e todos têm dupla face, também é a mesma para os três. E depois temos os dragões, compostos por poucas peças e algumas novas. A base, a cabeça e as hadas, contêm barras que permitem o encaixe de algumas peças com clipes. A cabeça abre-se, de modo a colocar uma esfera que vai atribuir a coloração dos outros. A montagem dos três dragões é idêntica, e exceto onde a cor, existe apenas uma diferença para o dragão de Arryn, com a colocação das asas numa posição diferente, e com garras mais pequenas. Há um fundo, mais dois pormenores, o espaço para a colocação da figura, assim como o outro adereço, que vai servir para ser literalmente esmorrado, que vai fazer com que o dragão saia disparado. Os três sets estarão disponíveis a partir de um género pelo PvP de 9.99€. Contêm, respectivamente, 24, 26 e 27 peças, e o preço por elemento nestes conjuntos é excessivamente alto, mas vou bem relembrar que contém duas minifiguras e muitos elementos novos, criados propositadamente para este novo sistema. Em comparação com o sistema anterior, como por exemplo o Kaze Dragon Power Spinges Flip, este tinha praticamente o triplo das peças, algumas bem interessantes e pelo mesmo preço. Eu já tinha uma figura, e pessoalmente o sistema não era tão funcional como este. Sinceramente, diverti-me um bocado a experimentar de esperar o dragão contra os Claw Warriors, e tenho a certeza que, afim que tiver um bocadinho de tempo, vou divertir-me muito com o meu filho, a derrubar tudo o que nos apareça à frente. Por aí, afãs do tema? Qual é a vossa opinião sobre os sets, o sistema e sobre as minifiguras? Faz parte da vossa lista de compras? Obrigado ao Leg e ao Lando por enviar o conjunto da review, as opiniões sobre o mesmo são da minha inteira responsabilidade. Não se esqueçam, brinquem bem! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma